Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro Que foi que chegou? O Playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apageiro Que foi que chegou? O Playboy fazendeiro Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Com vida a mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o whisky, cerveja bem gelada O paredão ligado, as bilhões deixa aqui embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro Que foi que chegou? O Playboy fazendeiro Olha que eu tenho uma Hilux, um Amarok e um Apageiro Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro